Você só tem uma vida aqui nessa terra, uma, e depois na eternidade. Como é que você está vivendo essa vida aqui na terra? Rapaz, tem gente, só tem uma vida, a vida é rápida, o tempo passa rápido, e a pessoa não aprende a perdoar, não aprende a conviver, vive com mágoa, com rancor, não é feliz, porque não aprendeu a liberar perdão e muitas vezes não se perdoar. Então as pessoas vivem uma vida que só tem uma, meu Deus do céu, acorda, peão. Você só tem uma vida e guarda coisas do passado, e vive aborrecido, e vive na bronca, e vive chateado com todo mundo, é ranheta, mala sem alça, de papelão, em dia de chuva, cheia de pedra, carrega. Quem aguenta um troço desse? Sabe? E você, é como o conto ligeiro, é como a erva do campo, é como um vento. Rapaz, a grandeza do ser humano é saber aproveitar a vida. E saber aproveitar a vida não é viver só passeando, não, não é isso não, minha gente. Viver e aproveitar a vida não é fazer tudo o que você quer, não, não é isso não. É você saber usufruir do melhor que você pode, dentro da tua limitação, dentro do teu espaço, das tuas emoções. Gente que vive brigando com todo mundo por qualquer coisa. Não falo contigo, usou meu sapato. Sapato, a gente brinca por causa de sapato. Quem mandou usar minha blusa? Por causa do carro que usou e deixou sujo? O que é um ser humano? Que tem uma vida rápida, tão medíocre. Tchau! Tchau! Tchau!